Conheço um cara que é da noite, da madrugada, que curte várias fitas, mais balada, ele gosta de viver, sem medo de morrer, sem medo de arriscar, não atira no escuro, um cara ligeiro, faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro, jogar pra perder, fazer não é corrido, esse cara é bandido, objetivo, um bom malandro, conquistador, um rock de artista, impressiona no estilo de patifa, roupa de shopping, catigo de gripe, sempre na estica, cabelo nos confio, Vagabundo fica puto, ah isso não é justo ó, e os irmãos? Uma fatia do bolo, se orienta doidão, conhece várias gatas tipos diferentes, as pretas, as brancas, as frias, as quentes, loira atingida, preta sensual, índia do Amazonas até flor oriental, tem boa fama no meio das vadia, daquelas modelo que descansa durante o dia, tá ligado? Tem seus critérios, tem sua lei, montou naquela garupa, já foi que eu sei, num hotel ou em casa, de caranga, no drive-in, no HO ou a luz da lua, segundo as intenções, elementar, as camisinhas tão no bolso e a maldade no olhar, sabe chegar, sim, sabe sair, sabe ser notado e cogitado aonde ir, pra conseguir aquilo que sempre quer, utiliza a mesma arma que você, mulher Mulher e mulher, dinheiro e mulher, quanto mais você tem, muito mais você quer Mesmo que isso um dia, traga problema, viver na solidão, ladrão, não vale a pena Mulher e mulher, dinheiro e mulher, ser os dois, eu não vivo e falo dos dois, você quer Mesmo que isso um dia, traga problema, ir pra cama sozinho, não vire esquema Segunda, a Patrícia, terça, a manhã